Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, galera, estamos de volta aqui em Yunder, as Crônicas do Apanhador de Nuvens E hoje, galera, estamos aqui porque eu estou com vontade de fazer uma missão que da última vez, isso no primeiro episódio, nós conhecemos, tá? E acabamos não fazendo porque nós não tínhamos o item necessário, que era a vara de pesca Então hoje, galera, nós temos uma competição de pesca para ir atrás, então vamos lá Vamos abrir aqui o mapa e me deixe ver onde tem a competição de pesca Aqui, o C aqui é o quê? Deixa eu ver Aqui não, aqui dá para mim ir para umas trevas Aqui é Pedra Sábia, nossa, tem uma Pedra Sábia aqui perto Deixa eu ver aqui, Floresta Templewood Acho que é aqui, galera, aqui, deve ser aqui Vamos pegar o portal lá, vamos pegar o portal E antes disso, quero ir na Pedra Sábia aqui, já que tem aqui a Pedra Sábia Quero saber o que é essa Pedra Sábia, que eu estou curioso, nunca tinha visto numa Pedra Sábia, velho Pedra Sábia, what the fuck? Ah, comi Pedra Sábia, cadê a Pedra Sábia? Estou em cima dela aqui Estou em cima dela, cadê? Pedra Sábia Estou vendo nenhuma Pedra Sábia aqui, ninguém falando comigo Pedra Sábia, Pedra Sábia, por que você não fala nada? Hum, será que é isso aqui mesmo? Pedra Sábia Opa, que é isso? Que é isso que tem aqui em cima? Um gatinho, olha só, achei um gatinho E essa aqui é a Pedra Sábia Ok, Pedra, ok Como é que fala com a Pedra Sábia? Eu não sei Pedra? Não fala comigo Beleza, não tem um... A Pedra Sábia é só um negócio que eu não sei o que faz E vamos lá, galera A gente tem que passar num portal, pelo que eu lembro Pra gente chegar ali Na parte da competição de pesca E já vamos aproveitar e vamos limpar algumas trevas, né? Porque tem trevas aqui no caminho Vamos ver se a gente consegue limpá-las pelo menos, né? E meu Deus, que coceiro que me deu na cabeça aqui Agora eu comecei a gravar Vamos lá, corre ali Tô vendo as trevas daqui já Ali é Fairmont E ali em cima, galera Que eu sei que é A competição de pesca ali em cima Acho que é Vamos ali, vamos limpar essas trevas E começou a chover Só pra melhorar, só pra me ajudar Começou a chover nervoso aqui E vamos limpar essa área aqui Vamos ver o que tem aqui, né? A gente tem os espíritos necessários que eu saio pra limpar tudo Então vamos limpar tudo Vamos aproveitar e limpar a área aqui, ó Limpar, limpar trevas Seis Nossa senhora, a gente tem seis e precisava de treze Vamos esculachar as trevas Esculacha a treva Esculachamos as trevas E beleza Tem o que aqui? Vamos ver Interagir Nada 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 Tem nada aqui dentro Tem nada Eu limpei as trevas aqui pra Pra nada Não tem nenhum baú Sério Cadê o baú? Eu sei que tem que ter um baú Opa, que isso? É um livro Que isso? É o resto de um dia puxado A névoa púrpura continuou se espalhando As pessoas começaram a chamá-la de trevas Dizem por aí que a família real está fazendo o possível para selá-lo de novo Caramba, então é uma informação de alguma coisa? Interessante, galera Interessante Mas acho que é aqui, ó Eu acredito que seja aqui que eu falei com o cara da competição de pesca Será que é aqui? Vamos ver Se for aqui o negócio vai ficar louco, galera Competição de pesca Acho que é com ele mesmo Filho, fala comigo Peixinho, peixinho no fundo do mar O que você acha O que você acha se eu te fisgar? Nossa, passa essa cantada na guria Na cremosa que você ganha Você é grande ou pequeno Tanto que faz Hoje você vai ser pescado Ok Você está aqui pela competição de pesca? Você precisa pegar mais peixe do que todos os outros para ganhar Você vai ter três minutos pra pegar o macho Aceitar, vamos lá Vou pegar aqui, ó Joga pra pegar peixe Vamos lá, mexe aqui Vem peixe aqui na minha pisca Vem logo, vem logo, logo, logo E beleza, pegamos aqui Vem, filho, vem Vai, a gente precisa ganhar essa competição Vem, filho, vem Sander, pegamos um Beleza, pegamos aqui peixe de mergulho Vamos lá, pega mais outro Aí, vai, mexe aqui Mexe a isca Mexe a isca Mexe a isca Competição de pesca Opa, aqui, ó Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Aqui, ó Aqui, filho de Deus Essa senhora, viu Pega a minha isca Beleza, pegou Pegou Vai, vai, vai Nossa senhora Tá nervoso Meio que peixe é isso, velho Meio Vem peixe Venha peixe Venha, caramba Fazer essa competição de pesca aqui, galera Vai, vai, vai Peixe, vem, vem Peixe Tá vindo, tá chegando Tô conseguindo Consegui puxar Não, não, não consegui não Pega você Vem, moleque Essa senhora Meu peixe não quer vir, velho Veio, veio Ok, você é peixe princesa Ok Vamos pegar mais Vai Compensão de pesca Vamos, vamos Cadê os peixes Opa, tem um peixe aqui já Vem, vem Beleza Vem, vem, peixe Vem Olha lá Presta atenção na setinha, galera Atenção na setinha Que negócio vai ficar louco Pegamos mais um Beleza, peixe, mergulho Enter Joga lá Vai, vai Aqui, que nossa É três minutos Mas já amanheceu, né Pra vocês terem ideia Vamos lá Vem, peixe Cadê os peixes Temos só mais um minuto e meio Aqui, vem, vem Aqui em você Vem, vem, vem Venha, moleque Meu Deus Vem, vem, vem Vem, vem Beleza, peguei mais um Peixe, mergulho Eu nem sei quantos eu tô pegando Meu Deus, eu pulei e perdi tempo, né Vamos lá Já peguei quatro Beleza Quatro peixes Até cuspir no microfone de ódio aqui Cadê os peixes? Vem, peixe Aqui, ó Peguei Beleza Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Peguei mais um Beleza, galera Peixe, mergulho Joga ali Temos mais um minuto Pra pegar mais peixe Pegamos Pegamos cinco já Pegamos cinco Vai Vai, cadê peixe? Cadê os peixes? Vem, aqui, ó Pega, 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 pega Beleza, vem Vem, filho de Deus Filho do pai Vem Nervoso Pegamos mais um Beleza Pegamos mais um peixe Nossa senhora Já estamos nos seis Aqui, hein Vem, vem, vem Temos trinta segundos, galera Trinta segundos pra pegar peixe Vem, filho Vem aqui Pega essa isca Caramba Vem, vem Pega Pega Peguei mais um Vai, dá tempo de pegar mais um Vai Joga a isca Nossa senhora A gente tem que pegar Vou pegar uns nove Acho que eu consigo pegar nove Ou não Só seis É pouco tempo Aqui, pega, pega Pega, filho de Deus Pega Aqui, ó Beleza, peguei Nove, oito Sete Seis Cinco Quatro Três Peguei mais um Beleza, peixe mergulho Joga a isca E acabou o tempo, galera Pegamos Pegamos oito peixes Você pescou pra caramba Venceu a competição Quem diria que você se tornaria especialista em carretel? Caramba, galera Eu já consegui Eu ganhei Eu ganhei Não é competição Mas tô vencendo Ok, eu ganhei a competição É só isso que eu tinha Peixinho, peixinho no fundo do mar O que vai achar se eu te fisgar? Você é grande ou pequeno? Tanto faz, se hoje vai ser pescado Você está aqui pela competição de pesca Você precisa pegar mais peixe do que todos os outros pra ganhar Cara, eu peguei oito Vamos tentar pegar mais essa vez Vamos lá Vamos pegar mais um pouco aqui Vamos tentar mais uma vez Bater o nosso recorde aqui Vai Peixe, peixe, peixe Cadê você? Peixe, peixe Aqui, peixe, vem Peguei Vem, vem, vem Vem Peguei mais um Vai Joga Joga a isca Cadê o peixe? Eu sinto o peixe chegando Aqui, vem Nossa senhora Veio nervoso na minha linha Mas se tudo der certo A gente vai pegar mais que da última vez Beleza Peguei mais um Peixe mergulho Seis centímetros Pequenininho Vai Move boy Move boy Fiquem quietos, galera Fica quietos, galera Silêncio Peixe tá vindo Pegamos Beleza Pode falar agora Pode falar que o peixe não vai fugir Que o cura nervoso Vai Pega esse peixe Pegamos mais um Outro peixe mergulho Nossa, é grande Silêncio Arte da pesca Temos que farejar o peixe Nossa, já veio Eu nem vi o peixe vindo Esse é o peixe ninja Se senhora Vai Vai Vem, vem Vem, moleque Pegamos mais um Meu Deus do céu Já estamos com quatro peixes Falta mais quatro Vai, vai Vem, vem, vem Quero pegar uns dez Vem, peixe Cadê você, peixe? Eu não estou sentindo o peixe Vai aqui, peixe Vem Vem aqui, ó Beleza Vai, vai, vai Vai, moleque Tô tentando Tô pegando Beleza, peguei Nossa, até amanhecer A gente ficou o dia inteiro aqui Que era três minutos pra pescar Vai Cadê o peixe? Peixão, peixão Vem morder o meu Meu escão Aqui, ó Vem Esse aqui vai ser um peixe mais rápido de pegar, hein, galera Beleza Pegou a isca Porque ele é grande, né Deve ser um peixe princesa Ih, tá vindo na isca Que nervoso, hein Nossa senhora Vem pra cá, moleque Vem aqui Não, não vai atrapalhar Bater o meu recorde, não Não vai atrapalhar Não vai atrapalhar, não Vem aqui logo Gente do céu Que peixe do caramba Vem Senhora Ô senhora Pelo amor de Deus, né Faz favor aí, peixe Venha Meu Deus Peixe-in Nossa, tinha que ser o peixe-in, né Ainda é pequeno Vem o peixe-yang agora Cadê o peixe-yang Meu Deus, ó Falta Falta só mais alguns, cara Acho que não vai dar tempo Eu vou vencer Ah, vai vir um grande, né Não vai dar tempo, galera Beleza Pelo menos eu tento descobrir uma espécie legal de peixe Peixe, vem logo Caramba Fisgar a isca não quer, né Filha da mãe Fisgar a isca não quer, né Mas eu peguei o pequenininho pra ajudar, né Meu Deus do céu Vem, pequenino Vem Vem Fiquei tempão e perdi pra pegar o peixe Beleza Pegou o peixe de mergulho Opa 11 centímetros Em 5 estrelas Vai Pegar mais um Porque esse peixe grande aí não tá com nada Não tá com nada Não morde a isca Vamos lá Pega aqui Vem aqui, pequenino Vem Peguei você Vem logo Beleza Peguei Peixe de mergulho Cara, acho que dá mais tempo de pegar mais um Temos 6 já Pega mais um, a gente bate Quer dizer, temos 6 não Já temos 8 Mais um, a gente pega Vai Ah, só vê esse grande, né Não vai dar tempo Galera, eu só pesguei 8 Deu só 8 peixes Mas tudo bem Você pescou pra caramba Você mencou a competição Quem diria que você tornaria especialista em carretel Ok, galera Ganhamos a competição aqui Infelizmente eu não consegui bater o meu recorde Porque o peixe gordo lá Não veio na porcaria do anzol Mas galera Esse foi o vídeo Fizemos a competição de pesca Ainda tô tentando ver o que eu posso fazer de novo aqui Sem ser só quest principal, galera Tá Mas de verdade, se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like aí, tá Se inscreve no canal pra dar aquela força E é isso aí, galera Coro conseguiu 8 peixes Ensinei pra vocês a arte da peça Então se vocês gostaram Deixa o like E é isso aí, Coro Falando e eu vou vazar Tchau 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 Tchau